Meu nome é Regina Chahine, eu venho de São Paulo, Brasil. Eu quis muito participar do projeto da Andrina por todo o significado que tem de ser um projeto de revitalizar uma igreja, ser um projeto voluntário, um projeto onde ela consegue tudo através de doação. Imaginar que tantas pessoas juntas estão executando esse trabalho. Isso me motivou a vir de tão longe para cá. Está sendo uma experiência muito amorosa, muito emocionante, porque a gente foi recebido de uma forma extremamente calorosa. O trabalho é belíssimo e, além disso, eu fico pensando como alguém que já experimentou a sensação de entrar numa igreja. Por exemplo, em Ravena e ver aqueles mosaicos antigos, imaginar como foram feitos. E imaginar que daqui a 100 anos alguém vai entrar aqui e vai pensar a mesma coisa me emociona bastante. E a Andrina é uma pessoa super generosa e eu acho que isso atrai uma maravilhosa intenção das pessoas que vêm para cá. É isso. É isso.